Eu estou aqui com a Adelaide que vai dar uma bronca a respeito da saúde. O que é que está faltando aqui, Adelaide? Vai estar tendo um médico no posto de saúde e tem em frente na Fazenda da Junta. Não tem posto médico lá? Tem o posto, mas não tem médico. Aonde é o posto? É na... eita, onde domina a Fazenda da Junta. Fazenda da Junta. É, só sei isso mesmo. É longe, é longe daqui? É lá embaixo, mas eu só fui lá só duas vezes, não tem medo. Ah, lá na parte de baixo da Junta, né? É, é sim. Fica distante de onde a senhora mora? Fica distante, muito distante, fica descendo lá para Santo André. Aqui é perto do Habib de Sapopembe, hein? A senhora quer um posto de saúde aqui em cima? Para mais para cá, porque tem muita gente... Eu não, graças a Deus que eu posso, mas tem muita gente do vento que não pode nem ir para lá. E... Quer dizer que... E lá, quando chega tem médico pelo menos ou não? Está tudo aqui. Ah, eu tenho não. Precisa botar atenção então no posto de saúde aqui? É, aqui perto do lado do céu, por aqui na subida aqui da Fazenda da Junta. Perto do céu, Sapopemba, precisa ter uma unidade básica de saúde? Tem. Obrigado pela bronca. Obrigado. Obrigado pela bronca e vou votar em você. Se é...